Saideira, pessoal! Opa! Bora! Agora que acabou a gente podia estender o rolê, né? Bora! Tudo bem! Ah, por mim também, mas seria melhor eu chamar um aplicativo pra ser mais seguro? Tá louco? A gente tá de carro aqui, a gente vai fazer o que com o carro? Pô, verdade. Então, vambora, né? Vamo aí? Vambora! Qual é o endereço mesmo? Peraí, eu vou olhar aqui no mapa do meu celular. Fechou. Ó, da última vez a gente calzou, hein? Acho que hoje vai ser muito louco, hein? Fiquei sabendo que alguém ficou muito louco nessa festa, né? Ô, tá tudo bem? Calma, gente. Com emoção é mais gostoso. Então, espero que a gente não pegue nenhuma blitz hoje, né? Tá louco? Vira essa boca pra lá, tô jogando praga. Calma, você tá tentando ser consciente. Espero que a gente não tenha essas horas de susto hoje, né, meu? Então, tá. Ô, vocês lembram daquele dia lá, velho, que o Fábio tava muito louco lá naquele bar que a gente foi? Uou, cuidado! Nossa. Mal. Mal. Puta merda. É, acho que é melhor a gente pedir um aplicativo, né? Como é que eu quiser? Eu... Eu vou olhar aqui. Vou olhar no meu celular. Encosta o carro aí, vamos... Vamos chamar o aplicativo mesmo. Sensação ruim, não é? Esta é apenas uma simulação, mas na vida real, casos como este infelizmente acontecem todos os dias pelas ruas. É uma questão de consciência e responsabilidade, para que você e pessoas próximas não se tornem estatísticas. Aproveite sua viagem com segurança. Respeite sempre os limites de velocidade. E se beber, não dirija. Se for dirigir, não beba. Isso mesmo. Descosa. ... ... A CIDADE NO BRASIL